Olá, acompanhe com a gente as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. A Batalha Naval do Riachuelo, no Rio Paraná, há 153 anos, é considerada uma etapa decisiva na Guerra do Paraguai. A data marcou a atuação das Forças Militares Navais Brasileiras e se tornou a mais importante da Marinha do nosso país. E para lembrar esse dia, o presidente Michel Temer participou de uma cerimônia onde destacou os feitos históricos da Marinha e o trabalho desenvolvido atualmente pela Força Militar. Em mensagem lida pelo mestre de cerimônias, Temer lembrou da atuação da Marinha no atendimento médico às populações ribeirinhas, nas ações de garantia da lei e da ordem e em atividades de desenvolvimento científico e tecnológico, como as pesquisas do Brasil na Antártica. Na cerimônia também foram entregues medalhas da Ordem do Mérito Naval a pessoas e instituições que se destacaram no exercício da profissão ou pelos serviços prestados ao país. E hoje o presidente eleito do Paraguai foi recebido em Brasília pelo presidente Michel Temer. Ele escolheu o Brasil como o primeiro destino internacional desde que venceu as eleições em 22 de abril. No encontro no Palácio do Planalto, Mário Ábito Benítez convidou Michel Temer para sua posse no dia 15 de agosto. Ele vai comandar o país vizinho nos próximos cinco anos. Temer e Benítez conversaram também sobre temas da agenda de integração entre os dois países e os planos regional e internacional. Benítez escolheu o Brasil para fazer a primeira viagem internacional depois que venceu as eleições do dia 22 de abril. E essa escolha tem um significado importante. O Brasil é o principal parceiro econômico do Paraguai. Só no ano passado, o comércio entre os dois países chegou a 1 bilhão e 300 milhões de dólares, aumento de 12% em relação a 2016. Benítez disse que discutiu com Michel Temer sobre ações coordenadas para combater o crime organizado, como narcotráfico e lavagem de dinheiro. Termina nesta sexta-feira, dia 15 de junho, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Até semana passada, 75% do grupo prioritário já havia tomado a vacina. Isso representa mais de 41 milhões de pessoas, entre idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a cinco anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, além de pessoas privadas de liberdade. Os drones estão na moda. Seja como hobby ou forma de ganhar a vida, esses robôs que fazem imagens aéreas já são vistos com frequência por aí. E agora eles vão ter uma missão ainda mais importante, monitorar as florestas brasileiras. Um milhão de campos de futebol. Esta é a área da floresta amazônica que os drones utilizados pelo Serviço Florestal Brasileiro vão conseguir monitorar. Os equipamentos vão ser utilizados nas áreas de concessão florestais, aquelas que são cedidas para exploração de empresas que podem extrair produtos desde que de forma sustentável. O drone será utilizado no monitoramento da floresta amazônica para garantir que as empresas concessionárias façam manejo sustentável, sem causar danos à floresta. O equipamento também vai poder verificar, com alta precisão, se as áreas onde as árvores foram retiradas estão se recuperando bem. O Sistema Florestal Brasileiro investiu cerca de R$ 250 mil em quatro equipamentos como este, que vão ser responsáveis pelo monitoramento. O equipamento vai garantir rapidez e economia no acompanhamento das imagens. Com o drone, nós vamos, por exemplo, conseguir medir a madeira que foi estocada em campo com um ganho muito grande de produtividade. Por exemplo, nós medimos um pátio de madeira com 24 mil metros cúbicos de madeira em tora. Isso equivale a 600 carretas de madeira. E nós fizemos um sobrevoo de 16 minutos, mais duas horas de processamento, e chegamos ao volume daquele pátio. Se nós utilizássemos uma equipe de campo para medir no método tradicional, baseado na medição da madeira com trena, nós levaríamos no mínimo 15 dias. As imagens produzidas pelos drones serão utilizadas juntamente com imagens de satélite e vão conseguir ter segurança de que o manejo ambiental foi bem feito. Com esse nível de detalhe, nós conseguimos acompanhar cada detalhe da dinâmica da floresta. Conseguimos, a cada movimento, se uma árvore caiu, se uma árvore perdeu as folhas, se uma trilha foi aberta, se um pátio foi aberto. E com voos sucessivos, nós conseguimos criar uma linha do tempo para cada parcela de interesse do serviço florestal. Então nós conseguimos saber como a floresta estava antes da exploração, após a exploração, 5, 10, 15 anos de recuperação após, para ter a segurança de que sim, o manejo tem sido bem feito, a floresta tem recuperado e a missão do serviço florestal está sendo cumprida. Além do serviço florestal brasileiro, as imagens dos drones podem ser utilizadas na fiscalização das florestas pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio, e também pelo Ibama. Se o serviço florestal brasileiro encontrar irregularidades na retirada das árvores, as empresas podem ser multadas, perder a concessão e até responder criminalmente por danos ambientais. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto